E uma mulher acabou ficando ferida após se envolver em um acidente registrado na manhã dessa sexta-feira em um dos principais cruzamentos da cidade de Paranavaí. De acordo com informações, a condutora deste Fiat Mobi, uma jovem de 23 anos, ela seguia pela avenida Lázaro Figueiredo Vieira, quando avançou a preferencial no cruzamento e foi atingida na lateral esquerda pelo veículo Onix, que seguia aí pela avenida Tancredo Neves. Com o impacto da batida, o Onix acabou sendo jogado para o canteiro central da avenida e só parou quando acertou um poste de iluminação. No interior do Onix estavam duas mulheres, a condutora, uma mulher de 46 anos, e a passageira de 25 anos, que não ficaram feridas. Já a condutora do Fiat Mobi foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí. Como vocês podem acompanhar nas imagens, o impacto da batida foi muito grande. Inclusive, os dois airbags do Fiat Mobi acabaram acionando com o impacto aí dessa batida. A gente chama atenção para os condutores na cidade de Paranavaí, para que respeitem os limites de velocidade, para que utilizem o cinto de segurança e, claro, para que respeitem as normas de trânsito. Como eu disse, a condutora do Fiat Mobi foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí para passar por alguns exames. Ela estava sentindo um desconforto, acabou sendo atendida e encaminhada até o hospital. E, graças a Deus, nada de mais grave foi registrado nesse acidente, somente danos materiais. E, graças a Deus, nada de mais grave foi registrado. A gente chama atenção para o senhor. E, graças a Deus, a gente chama a comunidade de Paranavaí. Obrigado.